Música Autoridades e convidados assistiram a solenidade de inauguração da moderníssima fábrica de Guarachupo em Belém. O prefeito Loco de Castro compareceu pessoalmente, tendo a fita inaugural sido cortada pelo representante do governo estadual. A benção do estabelecimento foi procedida pelo arcebispo metropolitano de Belém. A fábrica está muito bem aparelhada com o que de mais moderno existe na técnica atual. Sendo-lhe se salientar a abolição completa do uso manual, o que atesta uma perfeita higiene do produto. Música Uma mesa de doces foi oferecida aos presentes pelos proprietários, tendo nessa ocasião feito uso da palavra o prefeito da capital paraense. Música A operação de engarrafamento e colocação das chapinhas são executadas por esta máquina, no entrosamento perfeito. A higiene é aqui 100%. Após passar por um exame, as garrafas já com um delicioso Guarachupo vão se dirigindo para a secção de expedição, onde mãos hábeis vão acondicionando-as nas embalagens para entrega aos distribuidores por toda a capital paraense. É um prazer saborear um delicioso Guarachupo. Música Música